A condição básica para o conhecimento de si mesmo é o conhecimento e a superação da persona. A máscara entre o ego e o mundo objetivo é entre o ego e o mundo subjetivo. Trata-se de nos colocá-los perante um espelho que nos mostra com fidelidade a nossa figura. Nos faz ver que é a nossa vida. Trata-se de nos colocá-los. 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 Trata-se de nos colocá-los.